Hello! It's a me! Super Mario! On the PS4! Woohoo! BICICLETA! Olha o demônio! Que nojo! Adios! Não vai dar! Ai que delir! Mas que abóbora linda, papai! Ué! Agora... BRRRA! NENISOS! NENISOS! O miserável é o NERVE! Tem demência? Temos que ter cu... Vida até a abóbora do papai! Qual é a internet? Corri, 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 corri! Ei, cuidado com a minha bó! É um fracassando! Bulvo! Bulvo! Cuidado com a bó! Está na boca! Puxa! Aperta a sua abóbora do papai! Desculpa... Cadê a sua abóbora, papai? Tchau, tchau.